Programa Pense Auto Oferecimento Praia do Sabugo O melhor sabor Spa Urbano Beleza e cuidado Olá pessoal, está começando nesse momento o seu programa Pense Auto Veiculado aqui pela TV Sorocaba SBT Presente em 31 cidades de toda a nossa região Seja muito bem-vindo Como você já sabe, o Pense Auto é o único programa do setor automotivo Que te leva as melhores empresas, produtos e é claro Os melhores serviços pra você sempre fazer um ótimo negócio Não se esqueça também que o Pense Auto está na internet Acesse o nosso portal penseauto.com.br Lá você confere todos os links para as nossas redes sociais E é claro, todos os contatos das empresas parceiras aqui do programa Então se prepare, aperte os cintos Porque o Pense Auto está no ar Um centro automotivo completo aqui no programa Pense Auto Do Tonelli Centro Automotivo Esta semana nós preparamos pra você as ofertas que você espera É claro, vale a pena lembrar que pit-stop são mais de 30 itens Garantindo a segurança aí do seu veículo Consequentemente da sua família Também aqui na Tonelli nós trabalhamos com pneus novíssimos Dez vezes no cartão de crédito Tem oferta especial pra segunda e terça-feira Portanto, ligue agora 323111010 e confira as ofertas desta semana Já começo falando então Tem promoção especial pra você, telespectador do programa Amortecedores a partir de R$ 88,90 Se liga então Aro 13 a partir de R$ 119,90 Aro 14 a partir de R$ 169,90 Aro 15 a partir de R$ 189,90 É isso aí Tonelli Centro Automotivo O Juscelino Kubitschek, o 94 Agora pra você ligar Marcar o seu pit-stop E ainda ganhar aquele velho descontinho 15-3231-1010 Você da região está convidadíssimo a vir e cuidar do seu carro Com qualidade, com procedência E principalmente com um dos melhores atendimentos De todo o interior paulista Tonelli Centro Automotivo Uma marca super clássica É claro, esperando por você Então não perde tempo não e vem hoje pra cá Comece o mês com o pé direito O preço baixo está de volta Para você aproveitar melhor o seu décimo terceiro Benefícios que só a exclusiva oferece a você Financiamento sem entrada Crédito fácil para autônomos E não esqueça A primeira parcela só no décimo terceiro Confira as ofertas S10 Rodeio 2.4 Flex 2011 Uma pequena entrada Mais parcelinhas de R$ 1.290 mensais Astra de Vantage 8 válvulas Flex 2011 sem entrada Sem entrada Mais parcelinhas de R$ 990 mensais Sem entrada Sem entrada Unway completo 2014 sem entrada Parcelinhas R$ 990 mensais Zafir Elite 7 lugares Sem entrada Sem entrada Mais parcelinhas de R$ 1.460 mensais Novo Palha Atractive 1.4 8 válvulas 2012 sem entrada Sem entrada Sem entrada Semana sem entrada 899 mensais 899 mensais Corala XEI 2.0 Flex 16 válvulas automático Coro completo Coro completo do 2012 Consulte nossos vendedores Um preço especial Cabiva em seu bolso Estrada 1.4 Orcide CD 8 válvulas completa 2012 Uma pequena entrada Mais parcelinhas de R$ 899 mensais É isso aí preço baixo 515-99665-4213 E já estamos em Itapetininga Cristiano Suspende a sua câmera E mostra o pessoal Que está lá em casa Está forrado o estoque Do Casa Autoshop Somente esperando por você E é claro Essa semana Tem oferta bacana Já começo falando De Honda Civic Ano 2014 O preço está imperdível R$ 62.900 Eu tenho pra você Aqui na loja Gol Geração 5 1.0 Com direção Vidros e travas Ano 2011 Entrada pequenininha Parcelinhas de R$ 669 Eu tenho pra você também Fazer a festa aí Na sua casa Palio Fire Completíssimo Entrada pequenininha De R$ 3.500 Você ainda divide no cartão E segura aí Porque a parcelinha De R$ 5.99 Eco Esporte Freestyle Pra você 1.6 de motor Ano 2013 Completíssima R$ 49,5 Itapetininga 5 de novembro R$ 2.427 Você pode anotar agora O WhatsApp da loja R$ 15.997-086089 Casa Autoshop Falei Dei o recado Vem pra cá Agora Você que está aí Procurando um carro novo Quero falar com você Neste momento A Supreme Veículos Vem pra te ajudar A realizar o sonho Do seu carro novo E aqui estamos Cheio de facilidades Para você Você está com dificuldade De aprovação de crédito? A Supreme faz Você é produtor rural E tem dificuldade De comprar um carro? A Supreme faz Você é aposentado E está precisando De um carro novo? A Supreme faz Você está com Pequenas restrições E quer um carro? A Supreme faz Então se prepare Porque a partir de agora Você vai conferir O melhor estoque Pra fazer o seu melhor negócio É isso aí Andresa Sempre mandando muito bem Supremeveículos.com.br Este é o seu endereço eletrônico Vale a pena lembrar Que estamos em Três pontos comerciais As melhores lojas Aqui no programa Pincel E entre elas Supreme Veículos Oferecendo a você Sempre uma excelente opção Pra você Realizar o sonho Do carro novo E esta semana É claro Vamos buscar pontualmente Carros interessantíssimos Pra você fazer um bom negócio Portanto Anote a primeira oferta De hoje eu falo de Fox Geração 2 1.6 Ele é flex ano 2012 Completão Entrada e parcelas De 6 a 6 a 9 Se liga neste Uno Vivace 1.0 De motor por economia Ele é flex ano 2013 Entrada e parcelinhas De 6 a 9 Você também conta Com o Classic LS 1.0 flex ano 2011 A entrada Facilitadíssima E até seis vezes No cartão de crédito Você quer saber Mesmo a parcela Deste Classic? Anote 599 reais Mensais É isso mesmo Está afim de comprar Um carro prontinho Para o trabalho Está aí na sua tela Fiorino 1.3 De motor flex ano 2012 A entrada A parcela no cartão Seis vezes Sem juros nenhum E as parcelas De 559 Tem carro Para você Fazer uma viagem Rápida Com a sua família Final de semana Está aí Olha Ideia de Venture 1.8 Super confortável Flex 2010 Motor impecável Completinho Entrada E parcelinhas De 799 Tem carro econômico É claro que tem Na Supreme Veículos Tem Palio Economy Para você 1.0 de motor Flex ano 2014 Está de conservação De 0 km A entrada É pequena E você ainda Pode dividir No cartão de crédito Sem juros nenhum E até seis vezes E as parcelinhas Gente São pequenas 699 Para você Realmente Levar este carro Para a sua casa Vou fechar em Volkswagen Para você fazer um bom negócio Agora Em Gol Geração 6 1.6 de motor Econômico Ele é flex Ele é ano 2014 Ele é completo Tem rodas em liga leve E tem uma condição especial Para você Entrada E parcelinhas De 899 É com você Andresa Loja 1 Avenida Ipanema 1659 Loja 2 Capitão David Joaquim Augusto 333 E loja 3 Avenida Ipanema 1680 Telefones 15 3035 1100 Ou 3035 3900 E o nosso WhatsApp 99689 6366 Então você já sabe Quer fazer o melhor negócio Vai de Supreme Você que está pensando Em dar um presentão Para sua filhona E para o seu filhão No dia das crianças Nada melhor Que uma bicicleta E bicicleta Em Sorocaba Infantil Com maior setor Só tem o nome Ciclocesar Bicicletas Olha que bacana Essa aqui pessoal Bicicleta Aro 20 Tanto faz Feminina Quanto a masculina Pelo mesmo preço Olha que bacana Bicicleta infantil Por apenas 359 reais A vista Com roda aero Com freio de alumínio Com pretaça Ou 6 parcelinhas De 66 reais E 50 centavos Essa mega bicicleta Para você dar de presente Para o seu filhão E para a sua filhona E aqui também A gente tem Bicicleta Aro 12 Bicicleta Aro 16 Bicicleta Aro 24 A maior loja De bicicleta De Sorocaba Com maior estoque De bicicleta infantil Dia das crianças Só tem um lugar Dia das crianças É aqui na Ciclocesar Na avenida Itavu Número 605 Telefone 32312229 Dia das crianças Ciclocesar Corre para cá E sobre o Pense Alto Somente elogios Porque aqui Nossos telespectadores Só fazem bons negócios E é claro Que prêmio Multimarcas Ofrece a você Uma das melhores opções Do mundo automotivo Portanto Anote a primeira oferta De hoje Eu falo de Ford Car Ano 2011 Este carro A vista Precinho pequenininho Agora Na parcela Menor ainda Entrada de 4 mil reais Apenas e parcelinhas De 615 Dá uma olhada Então nesta Montana 1.8 Esporte 2011 Entrada Muito acessível Para você E parcelinhas De 756 reais Estamos no coração Da cidade Rua 7 Setembro 301 Aqui você fala No telefone Da loja Ou via WhatsApp 15 9 91578711 Prêmio Multimarcas Espera você Vem pra cá Olá galera Você que está curtindo O nosso programa É semana da independência Independência de comprar O seu carro É isso mesmo Eugênio Aqui na Realiza Veículos Você declara independência E sai de carro novo Aliás Deixa eu mostrar as imagens Da aérea Que esse garoto gastou Uma fortuna com o helicóptero Só pra mostrar Essas imagens da aérea É isso? É isso mesmo Eugênio Acompanha aí pessoal O estoque completo Da loja É isso aí Completasso pra vocês Eu estava no meu tapete Eu peguei a câmera E comecei a filmar A localiza de cima Ah Realiza Gente Essa ali Quer fazer um bom negócio Se não realiza Você vai fazer com certeza Amigão Sabe por quê? Esses meninos não estão brincando não Carros com até um ano de garantia É isso? É isso mesmo pessoal Carros com até um ano de garantia Parcelamos sua entrada Até em 10 vezes Ó Cliente que também não tem entrada É Nós aprovamos e saímos Com carro novo aqui na loja Beleza E tem parcelas a partir de quanto? De quanto a parceria? 499 Olha aí amigão Cabe no seu bolso Com certeza Vamos fazer o meu negócio Lembrando Seu carro é bem valorizado aqui Quer troca com troco Também Vem pra cá Que eles conseguem fazer um bom negócio Pra você Quer deixar seu carro consignado também Vem pra cá Conversar com os meninos É isso mesmo E vamos de oferta Vamos de oferta Começa com um carro bacana Vamos lá Esse é um Palio Atrativo 1.4 Flex É um 2008 Esse carro é completão Pessoal Motor 1.4 completo Você vai me dar uma pequena entrada E vai pagar a parcelinha De 690 reais Lembrando que essa pequena entrada Pode ser parcelada Até 10 vezes No seu cartão de crédito E a primeira parcela Só pra onde? Só pro 13º Só pro 13º É coisa boa Mais uma oferta legal Vamos lá Esse é um Gol Ano 2011 Vidro, trava e alarme E você não vai dar nenhuma entrada Essa aí é a oferta da semana Nenhuma entrada E parcela de 799 Você entendeu Nenhuma entrada A parcelinha de 799 Se quiser dar alguma entrada A parcelinha cai também pra você Vamos lá gente Fala pra mim desse Ford Ka É um Ford Ka SE 1.0 2015 Carro completo Gente Com baixa quilometragem Esse branquinho bonitão Que tá entrando no seu vídeo Sabe me dar uma pequena entrada Mensagem sabe de quanto Nesse carro 899 Parcelada de 10 vezes no cartão E a primeira entrada Pra quando amigão? Só pro seu 13º Só pro 13º Que carro tem agora bonito? Vamos lá, vamos lá De saveiro 1.6 Essa é a 2015 A geração 6 Acabou de sair esse carro de mercado É um utilitário Dispensa apresentação Genial Certo, certo Pra quem procura aí um veículo pra trabalho Achou aqui na Realiza Veículos É o carro Uma pequena entradinha Uma pequena entradinha E parcelinha de 780 É muito barato É barato demais com certeza Qual é o endereço daqui amigão? Nós estamos aqui na Avenida Itavuvu Pessoal Número 260 Telefone 3034-3134 Atendimento via WhatsApp Pessoal 99822-6382 Ou acesse o nosso site Realizaveículos.com.br Lá nós vamos ter os nossos consultores Você sai de casa Já com a proposta aprovada Comodidade Vem pra cá pessoal Não esquece Esse mês Mês de independência Declarando independência Vem pra Realiza Veículos Que nós realizamos o seu sonho É isso aí Vem pra cá Corre pra cá Independência já E a Impacto chegou aqui em Sorocaba Pra derrubar qualquer concorrência Então anote aí Pneus novos no aro 14 A partir de R$ 169,90 Aro 15 A partir de R$ 189,90 Pneus novos com 5 anos de garantia E colocados de graça no seu carro E não acabou não Olha só Amortecedores O par A partir de R$ 49,90 Remanufaturado Pro seu carro nacional Seja ele de qualquer marca e modelo E ainda com 2 anos de garantia Então meu povo Liguem aqui agora 0800-100-7575 Ligação gratuita Seu telefone fixo ou móvel E eu vou dizer pra você Nunca se esqueçam mais disso Pensou o pneus? Pensou o Impacto 988-38-38-38 É seu carro novo Na palma da sua mão 988-38-38-38 Cabral Multimarca Sorocaba e região 988-38-38-38 Do jeito que o povo gosta A partir de agora Na sua televisão É o Grupo Cabral Multimarca Pra Sorocaba e toda a região Começando aqui, Cris José Totra 287 No Central Parque A cor do batom Que a mulher gosta É o vermelhão Tem esse crop socks Pra você Ano 2014 Completo De 44,900 Por apenas 42,900 Com apenas 28 mil km rodado Virou Porque tá lá A Honda Fit 1.4 flex Completo Ano 2013 De 38,900 Por 37,900 Gostou do negão? Então chega no prateadão Porque tá assim, ó Maravilhoso O Palio Atractive Ano 2013 Completasso De 29,900 Por 27,900 E pra dar eco Em Sorocaba Tem essa pro C Com preço ótimo Exporte XLT 1.6 Flex Completasso Ano 2007 De 28,500 Por 26,500 Então vem Vem, vem, vem José Totra 287 Não tropeça não A gente cai aqui Porque tem muita promoção Vamos pra dois Assim, rápido E ligeiro Rasteiro 595 Na Avenida Ipanema Pra você não perder Esta chance Ó só Tem pra você Ponto 1.4 LX Completo Ano 2008 De 24,000 Por 22,900 CNLX 1.0 Ano 2010 Completo De 26,000 Por 24,000 Fiat Strado Work 1.4 Três portas Cabine dupla Completasso Ano 2015 De 47,000 Por 45,900 E finalizando O Polo 1.6 Ano 2010 Completasso De 27,900 Por 26,900 Aonde, aonde, aonde Avenida Ipanema 595 É a loja de número 2 Vamos fazer o seguinte Vamos lá pra 3 Agora sim De braços abertos Comendador Wetter 1.337 É a loja de número 3 Pra receber você Com o maior carinho Outra vez Ó, esta semana Fox Prime Joga aí Ano 2011 Tem ronda Liga Leve Completasso De 30,500 Por 28,500 Olha que golfe linda Mostra, mostra Cris Pro povo ser feliz É golfe Sportline Com teto solar Ano 2014 De 52,900 Por 49,900 Rodando ali Vem chegando O Fiesta 1,6 Completo Ano 2014 De 30,900 Por 29,900 Essa estrada Fire 1,3 Tem GNV Completaça Ano 2003 De 18,900 Por 16,900 Onde, 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 onde Chega aqui ó Comendador Wetter 1.337 Loja de número 3 O Grupo Cabral Vamos lá Sem gastar sapato Vamos pra 4 Chegamos aqui Porque a rua é essa Américo Figueiredo 408 Vem da Geral Carneiro Já cai aqui ó Direto Loja número 4 Tem pra você Essa Relux Ano 2007 Preta Diesel Com 100.000 KM rodado Isso é raridade Mostra Com categoria De 69,900 Por 68,900 Tem Spin Tem Spin Olha o carro de família Aí meu povo Spin LTZ 1.8 Automática Ano 2014 7 lugares E 49,900 Por 48,900 E uma ótima ideia Pra você Ideia Ano 2014 1.4 Fire Completa De 36,900 Por 34,900 Gostou disso? Tem muito mais 4 lojas Loja 1 José 4287 Loja 2 Avenida Ipanema 595 Loja 3 Comendador Wetter 1.337 Loja 4 Essa que estamos Américo Figueiredo 408 Anote também CabralMultimarcas.com.br Credibilidade Procedência Grupo Cabral Tem 4 lojas Uma verdadeira Potência Começa agora O momento Super Começa agora O momento De ofertas Começa agora O momento Que você vai Comprar o seu carro Com apenas 1,99 de entrada Começa agora Começa agora A Smart Seja inteligente Seja smart Semana imbativa Smart Veículos Essa semana Ainda continua A promoção De 1,99 de entrada Isso mesmo Vem adquirir o seu automóvel Smart Veículos Gol 2014 1,0 Flex Completo 1,99 de entrada Isso mesmo 1,99 de entrada Consulte nossos planos especiais Na Smart Veículos Tuxo GL 2,0 2,009 Completo Parcelas De 699 Mensais 6,99 mensais Oba Classic LS 1,0 Flex 2012 Travos elétricos Embaçador traseiro Pequena entrada Mais parcelinhas De 542 mensais Muito barato Muito barato Smart Veículos Financiamento Para clientes Autônomos Sem CNH E score Baixo É isso aí Smart Veículos 1 a 7 de setembro 306 Seja inteligente Seja smart Alinhamento Balanceamento Troca de óleo Suspensão Pastilha E escapamentos E com pneus Bridgestone E Firestone Está no ar Para você Itapê Pneus 47 anos De tradição Itapê Pneus Da cidade Itapê Tiringa Espera por você Oferecendo aos seus clientes A credibilidade Pela marca O bom atendimento E principalmente Prezando pela qualidade Em seus produtos Para todas as marcas E modelos De veículo Aqui na Itapê Pneus Você encontra Todos os tamanhos De pneus Bridgestone E Firestone Lembrando Que na Itapê Pneus Você encontra Uma linha Completa Para carros Para serviços Passeios E agrícola Vale a pena Lembrar também Que temos condições Especiais Para pneus Para você Que tem caminhonete É isso mesmo Dá um pulinho Na Itapê Pneus Ainda esta semana Porque os preços Estão excelentes E cobrimos a concorrência E você quer anotar Então o endereço Da loja Anote Rua Coronel Afonso 150 No centro De Itapê Tininga O WhatsApp Da loja Anote 159961074 Itapê Pneus Com condições Especiais Em pneus Bridgestone Firestone E toda uma linha De pitstop Para cuidar muito bem Do seu veículo Não perde tempo E vem hoje para cá É hora de duas rodas Aqui no seu programa Pense Alto É hora de GS Motos Peças, serviços E acessórios É claro Este é o nome Aqui do programa Portanto As ofertas Você não pode perder E eu falo A partir de agora Então de Jaquetas Califórnia A partir de R$ 179 A vista Ou 3 parcelinhas De R$ 65 Capacete ERT De R$ 219 Somente esta semana R$ 199 Aceitamos todos os cartões De crédito Tudo em 3 vezes Sem juros nenhum Estamos em 2 e 3 Avenida E no Valdelville Você confere tudo Também pelas redes sociais Não perca tempo GS Motos Esperando por você Não perde tempo E vem hoje para cá Compre aqui na Auto 7 O seu carro 100% financiado Isso mesmo Apenas CPF RG Comprovante de endereço Anote o carro Uniconomy Flex 2013 Sem entrada Sem entrada Apenas com CPF RG Comprovante de endereço Mais nada Mais nada E a campanha do mês de setembro É Pequena entrada Isso mesmo A campanha é Pequena entrada Apenas R$ 1.500 E a primeira parcela Só daqui a 6 meses Só no Carnaval E a primeira parcela Apenas R$ 550 E a primeira oferta A primeira oferta É este carro aqui É o Cherry Cellar Flex 2013 Completo, completo A entrada é apenas R$ 1.500 E a primeira parcela Daqui a 6 meses E apenas R$ 550 É só aqui na Auto 7 Class Então vamos aproveitar Mais outra oferta para você Olha só Você que gosta de carro automático Está aqui ó C4 hatch 2010 Câmbio automático Bancos de couro Rodas de liga leve Multimídia Ar-condicionado Completo, completo Está na campanha Está na campanha Entrada R$ 1.500 E a primeira parcela R$ 550 E só daqui a 6 meses É fácil É fácil demais Outro carro super novo Aqui no pátio É o Fiat Palio Essence 2015 Motor 1.6 Ar-condicionado Conjunto elétrico Direção hidráulica Completo, completo Apenas 21 mil quilômetros rodados Quer trocar o seu carro? Vem para a Auto 7 Class Aqui você tem a melhor avaliação na troca A melhor avaliação da sua moto na troca Vamos lá Gosta de carro esporte? Olha só É o Uno Sport em 2012 Motor 1.4 Ar-condicionado Conjunto elétrico Direção hidráulica Completo, completo Rodas de liga leve Olha que carro E está na campanha de setembro Entrada Apenas mil e quinhentos reais Tamar Estou sem mil e quinhentos reais hoje Aqui é fácil Você pode parcelar no cartão de crédito Em quatro, cinco vezes E pagar a primeira parcela Só daqui a seis meses E apenas Quinhentos e cinquenta reais Então vamos lá Vamos aproveitar e comprar esse Uno Sporting Outro carro É o Fiat Idea E LX Ano dois mil e sete 1.4 Ar-condicionado Direção hidráulica Conjunto elétrico Completo, completo Está na campanha? Está na campanha, Cris Entrada mil e quinhentos reais E a primeira parcela daqui a seis meses É só no carnaval E você vai pagar Quinhentos e cinquenta reais Vamos lá, Cris Vamos lá Olha só esse carro E acesse o site Muito mais Autosetclass.com.br Olha só Olha só Polo Sedão, ponto seis flex Ano dois mil e sete Ar-condicionado Conjunto elétrico Direção hidráulica Aquecimento Completo, completo Está na campanha Está na campanha Autosetclass A entrada é apenas Mil e quinhentos reais Apenas mil e quinhentos reais Parcela no cartão de crédito Em quatro, cinco vezes E a primeira parcela Só daqui a seis meses É só no carnaval E você vai pagar apenas Quinhentos e cinquenta reais Vamos lá, minha gente CPFRG comprou o endereço Mais nada, mais nada Vamos aproveitar E na sua tela, hein É o Cobalt LS 2013 Um ponto quatro Completo, completo Está na campanha Está na campanha Entrada apenas mil e quinhentos reais E a primeira parcela daqui a seis meses Apenas quinhentos e cinquenta É só abrir a carteira Pegar o CPFRG Ligar agora Quinze, três, quatro, doze, vinte e dois, vinte e dois E montar a sua proposta E montar a sua proposta Vamos aproveitar? Então liga agora Ar-condicionado, ar-condicionado, direção hidráulica Conjunto elétrico Completo, completo, completo Preço espetacular essa semana Aqui na Auto 7 Class Então vamos aproveitar Trinta e oito mil e novecentos É isso mesmo Ganhar dinheiro? Compre essa Fiorino A nova Fiorino 2014 Que é um carro popular Vem pra cá Agora é a hora de Gol Ô Cris, vem pra cá Gol Gol Geração 4 Gol Geração 4 Metálico Isso mesmo Gol G4 2011 1.0 Flex Campanha Auto 7 Class Não fique de fora É comprar esse carro Você vai comprar esse carro Com apenas Mil e quinhentos reais De entrada Apenas mil e quinhentos Pode parcelar no cartão de crédito Em quatro, cinco vezes A primeira parcela Só daqui a seis meses É só no carnaval E você vai pagar apenas Quinhentos e cinquenta reais Então aproveita Embora de gol 2011 Vem cá Cris, vem cá Olha só Celta LT 2015 Mais uma oferta pra você É o Celta LT 2015 1.0 1.0 Completo ABS Airbag Ar-condicionado Direção hidráulica Aquecimento Desembaçador E limpador traseiro Esse carro também Você vai comprar Com apenas Mil e quinhentos reais De entrada Apenas mil e quinhentos reais De entrada E a primeira parcela Só daqui a seis meses É apenas Quinhentos e cinquenta reais É só aqui É só na Auto 7 Class Que oferece tudo isso pra você Apenas com seu CPF RG Mais nada Então liga agora Quinze três quatro doze Vinte e dois Vinte e dois Ou a mensagem no WhatsApp Quinze nove oito Um nove zero Zero um sete três E acesse o site Pode acessar Auto7Class.com.br Você pode montar a sua proposta São quatro vendedores web No site Ou melhor Auto7 Class Fica no coração de Sorocaba Rua 7 de setembro Trezentos e vinte e oito Auto7 Class É você Mais perto do seu carro novo Um centro automotivo completo Aqui no programa Pense Alto Toneli Centro Automotivo Esta semana Nós preparamos pra você As ofertas que você espera É claro Vale a pena lembrar Que pit stop São mais de trinta itens Garantindo a segurança Do seu veículo Consequentemente Da sua família Também Aqui na Toneli Nós trabalhamos com pneus Novíssimos Dez vezes no cartão de crédito Tem oferta especial Pra segunda e terça-feira Portanto liga agora Três dois três um dez dez E confira as ofertas Desta semana Já começo falando Então Tem promoção especial Pra você Telespectador do programa Amortecedores A partir de Oitenta e oito reais e noventa centavos Se liga então Aro treze A partir de Cento e dezenove e noventa Aro quatorze A partir de Cento e sessenta e nove e noventa Aro quinze A partir de Cento e oitenta e nove e noventa É isso aí Toneli Centro Automotivo Juscelino Kubitschek O nove e quatro Agora pra você ligar Marcar o seu pit stop E ainda ganhar Aquele velho descontinho Quinze Três dois Três um Dez dez Você da região Está convidadíssimo A vir e cuidar do seu carro Com qualidade Com procedência E principalmente Com um dos melhores Atendimentos De todo o interior paulista Toneli Centro Automotivo Uma marca super clássica É claro Inspirando por você Então não perde tempo não E vem hoje pra cá Barato é no barateiro Toda a região Vem pra Jundiaí Lelão 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 Opa Lelão não Eu sou o osso da promoção Ô Lelão 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 Vem pra cá Velão Tudo bem Meu filho Vamos lá Olha o volante original Barato demais Somente Duzentos e trinta e cinco Original Original Olha Rali original Volkswagen Somente Trescentos e quarenta e cinco Barato demais Olha o G3 Original Duzentos e quarenta Duzentos e quarenta Olha o Palio Duzentos e dez Agora vamos falar paralelo Cruiser Cento e oitenta Com cubo Olha esse daqui Cento e sessenta e três Uno Olha esse daqui Cento e quarenta e oito Barato demais É muito barato Barato Olha esse daqui Com cubo e tudo Somente Cento e cento e trinta reais É muito barato Quem manda aqui São cento e vinte e cinco reais Cento e vinte e cinco Com cubo e tudo Vamos falar o endereço Rua Jaipére Três e cinco Meu telefone é Zero onze Quatro cinco Oito sete Setenta Vinte e seis Site barateiroacessório .com.br Vem você também para O Barateiro A loja que ama você Vem para o Barateiro Aqui em Jundiaí Vem Vem Mania de vender mais barato É aqui na Auto Sete Veículos Rua Sete de Setembro Número trezentos e cinquenta e quatro No centro de Sorocaba Essa semana você vai anotar O número do WhatsApp Do vendedor Oscar Qual seu número Oscar? Nove sete quatro Zero um vinte e oitenta E é isso daí O meu WhatsApp é Quinze nove 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 Um sete cinco Quatro meia oito quatro Você pode também acessar O Facebook da loja Facebook.com.br Auto Sete Veículos Ou consultar todo o nosso estoque Em www.autoseteveículos.com.br Começando hoje Com esse lindo Vectra Sedan 2.0 Elegance Ano dois mil e seis Quatro portas Ar-condicionado Direção hidráulica Vidro elétrico E travas elétricas Valor a vista dele Vinte e cinco mil e novecentos Você paga uma pequena entrada Parcelada no cartão Cheque ou boleto E as parcelas são fixas De quanto Oscar? Seiscentos e quarenta e nove Isso daí Só seiscentos e quarenta e nove Por mês Temos também esse lindo Uno Fire 1.0 Ano dois mil e treze Duas portas Básico Mas presta atenção Este carro Você não precisa da entrada O valor dele É dezessete mil e novecentos E as parcelas São fixas De quanto Oscar? Cinco e noventa e nove É isso daí Temos também Esse lindo Logan Autentic 1.0 Dois mil e novecentos e quatro portas Apenas vinte e três mil e novecentos Parcela pra você de apenas Seiscentos e quarenta e nove É isso daí E a entrada você parcela aqui Também temos esse lindo Golf 2.0 Dois mil e dois Completo Ar-condicionado Direção hidráulica Vidro elétrico Inclusive banco de couro Qual é o valor dele Oscar? Vinte mil e novecentos Por dezenove mil e novecentos André Aproveite já essa promoção De vinte mil e novecentos Por dezenove e novecentos Anote o WhatsApp aí Vamos negociar esse carro Pra você que quer um carro Tamanho família Tem essa Spin 1.8 2014 Esse carro é completíssimo Airbag motorista Airbag passageiro Ar-condicionado Banco de couro Câmbio automático Direção hidráulica Limpador traseiro Completíssimo esse carro Qual é a promoção dele Oscar? Tá na promoção dessa semana Por cinquenta mil e novecentos A vista Pra você que gosta da linha da Volks Tem esse lindo Space Fox 1.6 2011 Quatro portas Ar-condicionado Desembaçador traseiro Direção hidráulica Completíssimo Apenas trinta e um mil e novecentos Quatro mil de entrada Parcelada pra você No cartão de crédito Cheque ou boleto E as parcelas são fixas De quanto Oscar? Oitocentos e quarenta e nove Por mês André É isso daí E pra finalizar Tem esse lindo Gol G4 2013 Completo Ar-condicionado Direção hidráulica Limpador traseiro Trava elétrica E vidro elétrico Apenas vinte e dois mil e novecentos Três mil de entrada E parcelas fixas de Quinhentos e noventa e nove É isso daí Auto 7 Veículos Está localizado aqui No centro de Sorocaba Rua 7 de setembro Número 354 Qualquer dúvida Você pode adicionar O vendedor Oscar E ele vai te atender Com o maior prazer Pelo telefone O número qual é? 97401 2080 É isso daí Qualquer dúvida Tem o site também www.auto7veículos.com.br O site está completíssimo Você pode filtrar todos os carros Que você quer comprar E qualquer dúvida É só me adicionar 15991754684 Auto 7 Veículos Mania de vender Mais barato E na hora de fazer a manutenção do seu veículo Você sempre vai precisar de uma empresa Onde oferece um leque bastante interessante Peças e acessórios Compre autopeças esta semana Para não perder o hábito Preparou os melhores preços Para você fazer um bom negócio Portanto, anote as ofertas desta semana Vamos falar então Bateria jet à base de troca A partir de R$ 119,90 Auto rádio multilaser MP3 pendrive SD R$ 119,50 Auto falante de 6 polegadas Triaxial Bravox Apenas R$ 69,00 Bomba combustível elétrico flex Delphi Apenas R$ 134,90 Furadeira AWT impacto reversível Com 110 volts Apenas R$ 79,90 Bateria de 60 amperes Bosch A base de troca Apenas R$ 339,00 Calotas vários modelos A partir de R$ 24,00 o jogo É isso aí Estamos muito bem localizados Compre Autopeças Você já sabe Estamos na Avenida Paraguai 579 no Barcelona em Sorocaba E o telefone Para você fazer o seu orçamento Anote agora 15 3519-3333 Ou WhatsApp da loja 15991-2424-33 Comp Autopeças Você pensou a comp? Tem Comece o mês com o pé direito O preço baixo está de volta Para você aproveitar melhor o seu décimo terceiro Benefícios que só a exclusiva oferece a você Financiamento sem entrada Crédito fácil para autônomos E não esqueça A primeira parcela só no décimo terceiro Confira as ofertas Fuso 3.0 SL V6 24 válvulas Gasolina automática Coro completo 2012 Uma pequena entrada Mais parcelinhas E R$ 1.190 Mensais Jetta 2.5 570 cavalo Gasolina 4 portas Tiptroni Coro completo 2008 Uma pequena entrada Mais parcelas E R$ 899 Mensais Saveiro City 2014 Entrada Mais parcelinhas E R$ 738 Mensais Ideia 1.8 Adventure E completa 2.007 Sem entrada Sem entrada Mais parcelinhas R$ 799 Mensais Ponto 1.4 ELX Completa R$ 2.010 Uma pequena entrada Mais parcelinhas R$ 620 Mensais É isso aí Preço baixo E não esqueça Feirão Carro já Exclusive É claro que dá Nesse final de semana Do dia 2 Ao dia 11 De setembro Aqui na Exclusive Loja 1 Avenida Independência 4712 Eden O telefone 3225 1445 Loja 2 Rodovia Valdomiro Camargo Próximo 370 Vila Martins Itu Ao lado do Poço Ipiranga O telefone 011 419 0000 Compre também Pelo WhatsApp 015 99665 4213 É isso aí Você que está assistindo Pense Alto Mais uma semana Use automóveis Com ofertas imperdíveis Por quê? Porque uma empresa Família se dedicando A sua família Vou falar de algumas Ofertas para vocês Gol Rally 1.6 Flex 2005 Esse carro tem direção hidráulica Vidro e trava elétrica 4.000 reais de entrada E 580 mensais Agora eu vou falar desse lindo Ponto Atrativ 1.4 Flex 2011 Completo esse carro 5.000 reais de entrada E 790 mensais Isso mesmo Muito barato Agora esse lindo Palio Fire 2004 Com 4.000 reais de entrada Você vai pagar 48 vezes De 400 reais mensais Agora esse Grand Siena 1.6 Essence 2013 Completo Único dono 50.000 km Esse carro está em oferta Imperdível Com 6.000 reais de entrada 48 vezes De 850 Então se você preferir A vista Faça o 31.000 reais Esse carro Está muito barato Tudo isso e mais um pouco Aqui na Rua Comendador Ouéter 1481 Vila Carvalho Sorocaba Anota nosso site www.useautomoveis.com.br Nosso telefone É 15 3035 3333 Ou se você preferir No nosso WhatsApp É o 991 64 1069 Use Automóveis Uma empresa família Aguardando por você Vem pra cá Para todos os motores Marcas e modelos Do seu veículo Auto Giro Peças E Acessórios Com uma infinidade De produtos Para deixar o seu carro Sempre impecável O que vale a pena Lembrar É que Auto Giro Peças E Acessórios Oferece a você Um dos melhores Preços de todo O mercado automotivo E é claro Uma quantidade de itens Incomparável Você que está curtindo O programa Pense Alto Anote as ofertas Da semana Que estão demais MP3 Player Automotivo Das De 110 reais Somente esta semana Apenas 89 reais E 90 centavos Kit Xanon LED De 180 reais Esta semana Somente hein Somente esta semana Apenas 156 reais E você pediu A Giro Peças E Acessórios Manteve a promoção Para você Baterias Moura Preço imbatível 349 reais E 90 centavos Estamos muito bem Localizados Anote Rua Ecolis Francisquine 556 Aqui no Éden E o WhatsApp Para você que está Na região Anote 15 997 925001 Auto Giro Peças e acessórios Espera você Para deixar O seu carro Muito bacana Não perde tempo Não perde tempo Vem hoje Para cá Olá 5 anos de garantia 5 anos de garantia Colocado sem custo Nenhum Aí no seu carro E ainda em 10 vezes Sem juros Meu povo Liga ou pega seu carro Vem pra cá Avenida Armando Panuzio Número 575 A Impacto chegou aqui A Impacto chegou aqui Para derrubar qualquer Concorrência Então nunca se esqueçam Pensou pneus? Pensou Impacto? A Impacto chegou aqui